Oi Mavi, feliz aniversário. Obrigado por ser minha amiga há tanto tempo e aproveita muito bem seu dia. Feliz 18 anos. Oi Mavi, tudo bem? Feliz aniversário, Diva. A gente se conheceu esse ano, você já é uma pessoa que eu adoro muito e muito obrigada por estar presente em todos os meus dias. Beijão, espero que seu dia seja incrível. Bom, acho que eu não conseguiria definir a Mavi em uma palavra. A Mavi é uma pessoa, é um ser humano que tem uma luz maravilhosa, uma luz que eu nunca vi, uma luz que anima todo mundo que está ao redor dela. Eu amo você Mavi, um grande beijo e feliz aniversário. Oi Mavi, estou aqui para desejar um feliz aniversário, um feliz 18 anos. 18 anos não é uma idade que a gente completa todo dia, então muita felicidade para você. Eu amo você demais, você é uma pessoa incrível. Eu lembro quando eu te conheci a primeira vez lá no teatro, na minha primeira aula, tive sentada e falei Gente, o que é que ela me daria? Aí eu vi que você estava me olhando meio cruzada e eu falei com ela assim Hum, acho que ela é meio estranha, acho que eu não fui com a cara dela não. Aí quando você falou a primeira, eu falei Gente, que menina diva, maravilhosa divônica. Um beijo, tá? Um ótimo 18 anos. Oi Mavi, feliz aniversário. Estou com saudade, te amo muito, viu bro? Oi Mavi, feliz aniversário. Espero que você curta muito o seu dia. Eu nunca imaginaria que depois que o Bernardo apresentou a gente, você se tornaria tão importante e especial para mim. Espero que a gente possa viver muitas coisas e pegar muitos uberes loucos ainda. Te amo Mavi. Oi Mavi, a gente queria muito te desejar um feliz aniversário. A gente te ama muito e a gente está sentindo muito a sua falta, né? É. Manda um beijão para ela. Feliz aniversário. Queria desejar, queria dar uma passadinha para eu desejar tudo de bom para você. E feliz 18 anos. Eu espero que dê tudo certo para você. Desejo tudo de bom. Que seja um ano incrível e os próximos anos também. Então eu desejo muitos anos de vida. E que eu espero que você consiga tudo o que você desejar. Você é uma pessoa maravilhosa e merece bastante coisa. Meu Deus, feliz aniversário. Ele deu um beijo hoje. Oi Mavi. O Deus do céu, você tem 18 anos agora. Você é uma adulta. Mas é uma adulta que vai fazer coisas incríveis porque é um ser humano incrível. Eu particularmente me sinto muito grata e muito honrada de poder dizer que você é uma das minhas melhores amigas da mesma distância. Que é uma das pessoas mais importantes da minha vida. E que a minha chance de ter uma experiência com um irmão mais velho é fascinante, viu? Quando você cresce, amadurece e mesmo assim continua sendo um mesmo ser humano gentil, acolhedor, pacífico, bondoso, divertido e genial. Mais genial que eu conheço. São características que eu espero que você nunca mude. Que nada faça mudar em você. E esse é só o início de um monte de coisas novas. Você vai conhecer muita gente nova, vai ter muitas experiências novas. Vai ter vezes que você vai odiar essa adulta. Mas tá tudo bem. Porque, como você mesma diz, a gente sempre tem que ser positivo, pensar coisas boas e ser da paz. Mas não importa qual seja a fase da sua vida ou o momento que você esteja passando, eu sempre vou amar você e sempre vou estar aqui pra você. Eu não me vejo sem gostar de falar com você ou sem considerar a sua genialidade no que quer que eu faça. Eu espero que hoje esteja sendo um dia muito feliz pra você e que todos os seus dias sejam muito felizes. Eu amo muito você, Pato Rosa. Oi, Mavi. Feliz aniversário. A gente te ama muito. Oi, meu amor. Mamãe te ama pra caraca. Um beijo. Feliz aniversário pra você. Tudo de bom. Juízo. Mas não muito. Mamãe te ama. Te amo. Beijo. Beijo. Oi, Mavi. Feliz aniversário. Te amo, Torinha. Beijo do seu irmão e do Lulu. Parabéns, filha. Te amo muito. Daqui a pouco a gente se vê. Isso aqui foi uma surpresa que a gente preparou. Eu, mamãe e todos os amigos e seus irmãos. Porque você é muito especial e você sabe disso. Feliz 18, feliz 19, 20, 21. Feliz para sempre. Te amo muito.